O presidente brasileiro Jair Bolsonaro está rindo à toa. É que vai ser pai pela sexta vez. A primeira-dama brasileira, Michele Bolsonaro, está grávida de dois meses. A informação que circula no meio diplomático na capital dos Estados Unidos. Mary Harrison, Globe Social Network, Washington Bureau. Globe Social Network, Washington Bureau. Globe Social Network, Washington Bureau.